Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu pai Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada usa e tem É uma chama acesa Em uma estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela E a fera E a fera Que encantador Obrigada Que encanto Minha gente E alguém Pode ser seu pai Pois ela é meu pai A música E você é um sonho Obrigada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que encanto É um sonho